A BÍBLIA SAGRADA Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. A ARCA DE NOÉ O que aconteceu com ela? No topo de uma montanha na Turquia Oriental, escondido sob uma geleira, existe um importante elo com o nosso passado distante. Relatos dizem que há uma embarcação de madeira de 5 mil anos de idade com estábulos e jaulas a bordo. A partir de testemunhas oculares, você irá descobrir pela primeira vez a verdade por trás da antiga lenda da ARCA DE NOÉ. Você verá fotos aéreas e imagens de satélites jamais vistas, que trazem novas e surpreendentes provas sobre o mistério que reside no alto do Monte Ararate. Você irá ouvir relatos fascinantes de testemunhas oculares de pessoas que viram e fotografaram o antigo barco. Esse programa nos dará informações excitantes sobre essas questões que têm intrigado historiadores e cianquistas por milhares de anos. As antigas lembras poderiam ser verdade? Essa é a ARCA DE NOÉ? A ARCA foi de fato encontrada no topo do Monte Ararate, enterrada sob gelo e neve? A ARCA é provavelmente o artefato religioso mais conhecido e mais debatido do mundo. Pesquisadores e estudiosos da ARCA têm levantado muitas questões sérias e controvertidas. Por que obtemos relatos de pessoas que afirmam terem visto a ARCA no Monte Ararate e, no entanto, dúzias de expedições financiadas subiram lá procurando por ela e voltaram de mãos vazias? Ou ela está lá em cima ou não está. Serão os relatados avistamentos da ARCA no Monte Ararate, na Turquia, ilusões de fanáticos religiosos? Serão, quem sabe, apenas relatos de testemunhas oculares inocentemente enganadas? Se forem como explicar a antiga madeira e artefatos encontrados no alto dessa montanha sem árvores? Por muitos anos, pensamos que as respostas finais a essas perguntas estavam perdidas no tempo. Mas agora, a moderna tecnologia científica e as novas explorações arqueológicas estão começando a desvendar muitos dos segredos a muito esquecidos da história de Noé. Nossa contínua luta pela ARCA de Noé se centraliza nesse pico vulcânico totalmente sem árvores na fronteira do Irã e do antigo Império Soviético. O Monte Ararate atinge quase 5.200 metros, cobrindo 38 quilômetros quadrados. Para uma perspectiva pessoal dessa montanha proibitiva e seus infindáveis desafios, visitamos o Dr. John Morris, um professor de geologia que liderou 15 expedições ao Monte Ararate. Escalei montanhas no mundo todo, mas o Monte Ararate é brutal. É o pior que já escalei. Ao se olhar na montanha do lado sul, parece um cone vulcânico ameno, mas do outro lado há essa incrível garganta chamada Aora. É quase uma vez e meia a altura do Grand Canyon. Existem muros de pedra, estou certo que são inescaláveis. É coberta por uma capa de gelo o ano todo, e esse gelo está sempre corroendo essas camadas vulcânicas, provocando avalanches embaixo à medida em que produz erosões. Toda tarde há tempestade na montanha, e os ventos chegam a passar de 160 quilômetros por hora. Mas nem as aglorentas lendas, nem os perigos mortais da escalada, jamais desviaram os milhares de determinados buscadores de respostas. Eles têm desafiado a montanha por centenas de anos. Sabemos que Berossos, o sumo sacerdote e historiador Caldeu, visitou o local em aproximadamente 475 a.C., onde escreveu sobre o fenômeno que testemunhou, afirmando que era fácil perceber a arca em seu local de repouso, no alto da geleira. Aramanos, o historiador egípcio de 30 a.C., autor de uma história da Fenícia, menciona a existência da arca no Monte Ararat. Também no mesmo período, Nicolau de Damasco, o biógrafo de Herodes o Grande, falou da aterrissagem da arca perto do cume de Ararat e relatou que as madeiras ainda estavam lá. Muitos homens célebres da antiguidade fizeram jornadas à temerosa montanha. Em 1269, o renomado explorador Marco Polo escreveu em seu livro As Viagens, que a arca de Noé repousa no alto das distantes neves do Monte Ararat. Há muitas antigas evidências históricas cobrindo quase 2 mil anos de que a arca está no Monte Ararat. Esses avistamentos registrados por proeminentes historiadores da época, junto com relatos de testemunhas oculares, acrescentam credibilidade significativa à sobrevivência da arca no Monte Ararat. Em meados do século XIX, as comunicações globais ajudaram a encolher o mundo consideravelmente. E isso trouxe mais informação à civilização ocidental, junto com especulações e rumores sobre avistamentos relatados da arca de Noé. Em 1829, um médico alemão nascido na Rússia, chamado Frédéric Parrault, foi o primeiro explorador ocidental registrado a escalar o Monte Ararat. Antes da escalada, Parrault visitou a Catedral Armênia em Etmiadzin, na Armênia Soviética. Lá, ele viu a cruz que declararam estar esculpida na madeira trazida da arca de Noé no ano 318. Parrault escreveu que a escultura media 30 centímetros de altura, 22 centímetros de largura e era de cor marrom. De Etmiadzin, Parrault escalou até o nível de 2.100 metros de altura, onde alcançou o vilarejo de Aora. É lá que o Monastério de São Jacó estava localizado. Lá, ele viu antigos manuscritos e relíquias da arca. Em junho de 1840, 11 anos após a expedição de Parrault, o Monte Ararat sofreu um terrível terremoto. Lá, ele viu antigos manuscritos e relíquias da arca. O Monastério de São Jacó O Monastério e a maioria das duas mil moradias e construções da área foram destruídas pelo terremoto. O Monastério de São Jacó e as relíquias que continha literalmente desapareceram sob a avalanche de pedras da montanha despedaçada. Sobraram poucos sobreviventes e a garganta, Aora, permaneceu mais profunda do que o Grand Canyon. Pode haver alguma dúvida de que pelo menos alguns dos buscadores da arca de fato a viram e trouxeram provas de sua existência? Podem os céticos simplesmente ignorar esses inúmeros relatos e avistamentos de testemunhas oculares? Eu estudei todos os avistamentos históricos que se conhecem. Da arca, no Monte Ararat. Nos últimos 150 anos, muitos desses relatos e avistamentos têm sido consideravelmente detalhados. Eu comparei 34 desses avistamentos e descobri que existe uma enorme consistência entre as testemunhas oculares, mesmo sem se conhecerem. Podemos optar por acreditar que esses relatórios são baseados em mentiras, ou em informações apresentadas por relatos de testemunhas oculares, ou acreditar que a arca ou alguma grande marcaça de madeira está no Monte Ararat, se apenas um desses relatos for verdadeiro. Em 1883, o governo turco enviou uma expedição ao Monte Ararat para vistoriar os danos causados por um recente terremoto. A expedição relatou a descoberta da parte frontal de uma barca muito antiga projetada para fora do gelo, a 4.200 metros acima da montanha. O grupo tirou medidas, entrou na arca e relatou ter visto estábulos e jaulas dentro da grande embarcação. Infelizmente, o relatório turco suscitou muito pouco interesse em internacional devido à presente popularidade da teoria da evolução de Charles Darwin. Em 1902, Jorge Agopiã, um menino armênio de 8 anos, do Lago Vana, Turquia, tornou-se a mais jovem testemunha ocular da arca de que se tem registro. O jovem Jorge havia acompanhado seu tio ao Monte Ararat. Era um verão de um tempo particularmente quente, tornando a arca visível e facilmente acessível para o menino e seu tio. Era enorme, maior que qualquer construção que jamais vi. Meu tio ia me erguer, mas aí teve que empilhar pedras para poder alcançá-la. Então, Jorge foi levantado e conseguiu alcançar o telhado da barca. Meus familiares nos haviam contado histórias sobre chegar até a arca. E lá estava eu, de pé em cima dela. Perto dali, eu podia ver que um buraco havia sido feito no telhado. Então, fui até lá e olhei dentro. Estava muito escuro lá dentro para se poder ver alguma coisa. Havia pedaços quebrados aqui e ali, mas ainda estava bastante sólida para se poder andar em cima. Ao longo da lateral da seção elevada do meio, havia aberturas como janelas, mas eu não conseguia ver nada. Anos após o evento, Jorge Hagopian descreveu o que havia visto para o ilustrador arqueológico Dr. Alfred Lee. Aqui em cima, Jorge Hagopian, após uma seca de quatro anos, subiu com seu tio e viu a arca completamente exposta. Ele também notou, ao longo desta lateral, os veios da madeira e juntas perfeitamente encaixadas com cavilhas de madeira. Ele podia ver a cor dos veios, não era uma formação rochosa. Era, sem dúvida, uma construção de madeira feita pela mão do homem. Todos esses pedaços de traves e travos de madeira colhidas das encostas do ararate durante séculos, parecem suscitar uma pergunta. Sendo tão antiga, em que condições estaria agora a arca? Houve um tremendo terremoto. Criou-se uma enorme fenda aqui e também uma grande avalanche. E a arca partiu-se em dois pedaços. E isso é o que está sendo visto agora. Isso, de fato, aponta para um dos grandes mistérios relacionados à arca. Como pode a arca, presumivelmente identificada por uma pessoa, não ser facilmente encontrada quando outros a procuram? Isso, com certeza, parece tornar suspeitos os relatos ocasionais dos avistamentos da arca. Então, partimos em busca de respostas para esse mistério. Esta foto, tirada pelo satélite francês Spot, em agosto de 1986, indica que o Monte Ararate, retratado aqui, fica proeminentemente coberto de gelo o ano todo. No Monte Ararate, é claro, ocorrem mudanças sazonais do tempo. As chances de se ver a arca são muito aumentadas durante os quentes meses de verão, como agosto e setembro. No entanto, existem ciclos de tempo mais quentes, ocorrendo em certos anos, que provocam o aumento do degelo dos picos. É possível, e mesmo provável, que a arca só seja visível ou acessível durante esses períodos ocasionais de temperaturas mais altas. Uma expedição vinda para encontrar a arca poderia andar diretamente em cima da barca envolta em gelo, sem saber que ela está lá. Em 1916, a história dos avistamentos da arca tomou um outro rumo importante. Logo após a Primeira Guerra Mundial, um piloto russo, Tenente Zabalotsky, contou sua incrível história de avistamento da arca no Monte Ararate. Eu estava aquartelado com um pequeno grupo de aviadores a cerca de 40 quilômetros a nordeste do Monte Ararate. Um novo motor para grandes altitudes havia sido instalado em um dos aviões e fui enviado para testá-lo. Quando circundei a montanha, vi ali uma estrutura escura, enorme, algo do tamanho de um navio de guerra. Era uma embarcação estranha, mas nitidamente um barco com uma cobertura arredondada. A notícia do avistamento do Tenente Zabalotsky chegou até o próprio Czar Nicolau. Em 1917, o Czar despachou duas companhias de soldados para localizar e documentar esse achado extraordinário. Os soldados encontraram e mediram a arca. Eles também fizeram um registro fotográfico do grande barco. Infelizmente, esses eventos estavam ocorrendo justo quando a Revolução Comunista estava enrompendo. Como resultado, os relatórios e as fotos dessa expedição não foram mais encontrados e são considerados como perdidos ou escondidos em algum arquivo secreto do Kremlin. No entanto, eles foram vistos. Megan Butler, editora-chefe da editora Ragnar Gateway em Washington, recentemente publicou o livro Anastasia. Ele conta a história da vida da filha do Tsar russo. Existe uma controvérsia quanto à veracidade da expedição russa e do avistamento da arca por volta de 1916 e 1917. Nosso autor passou 20 anos pesquisando Anastasia, a última sobrevivente da família real russa. Durante uma de suas conversas pessoais com ela, ele ficou chocado quando ela começou a falar sobre uma expedição que seu pai o Kizar havia enviado ao Monte Ararat para medir e fotografar a arca de Noé. Ela contou para ele que havia visto as fotos e o relatório da expedição. Ela também contou que havia usado uma cruz feita com a madeira da arca de Noé. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados voaram em várias missões nas vizinhanças do Monte Ararat. Eu estava aquartelado no norte da África com um batalhão de instalação de sinal trabalhando para a Força Aérea do Exército. Um piloto muito amigo meu e eu decidimos tomar café uma noite e no refeitório dos oficiais, escutamos uma conversa de uns oficiais a respeito de fotos que tiraram ao voarem sobre a Turquia e o Monte Ararat. E enquanto viam as fotos, nos interessamos e começamos a vê-las também. E um deles disse, sabe, elas poderiam ser da arca de Noé. Vou dizer o que eu vi naquelas fotos. Primeiro, as três fotos mostravam uma massa de gelo que encobria o barco em um ângulo mais ou menos assim. O gelo descia. E nessa parte, à medida em que se olha do lado certo, havia uma abertura aqui embaixo onde havia sido danificado. Eu podia ver várias. Uma ou duas divisórias aqui e também uma estrutura ao longo desse lado aqui. Não há dúvida na mente desses pilotos que isso era a arca de Noé. E uma foto parecida foi publicada no Star and Stripes, mais ou menos em 1944. Estou convencido de que eu estava olhando para a arca de Noé. Para mim, não há dúvida. E os pilotos sentiam a mesma coisa. Os desafios do Monte Ararat, mesmo para o escalador profissional, são enormes. A procura da arca, em termos puramente físicos, pode ser imensamente difícil e altamente perigoso. É muito difícil enfrentar os elementos ao se escalar o Monte Ararat em busca da arca, mas as condições políticas naquele lugar podem ser tão imprevisíveis quanto a própria montanha. Qualquer um que viaje para a Turquia em busca da arca estará colocando sua segurança pessoal em considerável risco. Compreender esta parte do mundo é compreender uma situação política muito complexa, que é composta de muitos grupos de populações regionais. Essa parte da Turquia costumava ser conhecida como Armênia. No início da era comunista na Rússia, mais de 200 mil armênios foram afastados pelo regime bolchevique. Mas a situação presente nessa área é ainda muito volátil. Dois lados da montanha encaravam vizinhos de Iraque e Irã. Mesmo as elevações mais baixas da montanha são culpadas por grupos terroristas de um tipo ou de outro. Mais ainda, terroristas curdos são conhecidos por darem muito trabalho a expedicionários, roubando-os e ameaçando-os de morte. Desde 1978, o educador John McIntosh esteve em oito expedições ao Monte Ararat. Nesse dia, havíamos escalado até o nível de 4.100 metros no lado sul da montanha e começamos a levantar acampamento para passar a noite. Então, ouvimos muito barulho. Eu não conseguia entender o que diziam, mas estava claro que queriam que saíssemos de nossas barracas. As outras pessoas do grupo tinham que sair também. Não ficamos esperando que nos ordenassem uma segunda vez. Inútil dizer que estávamos felizes de sair dali. Acredito que tivemos muita sorte também. Aquele era um grupo de caras muito durões. Depois que tudo foi relatado, os militares turcos mandaram uma tropa de uns 500 para a montanha. Um terrorista fugiu, outro foi capturado, os outros foram baleados e mortos numa batalha com os soldados. Ocorreram vários avistamentos recentes da arca no Monte Ararat por testemunhas oculares. Durante os mandatos de quatro presidentes americanos, de Nixon a Reagan, sempre voei a bordo do Força Aérea 1 como foto jornalista da UPI da Casa Branca, cobrindo as atividades do presidente. Nessa ocasião em particular, eu estava voando a bordo com o então presidente Jimmy Carter. Estávamos indo da Polônia para o Teherã, no Irã, para participar de uma celebração de Ano Novo oferecida pelo Shah. Durante o voo, quando estávamos sobre a Turquia Oriental, nossa atenção foi atraída para a janela. Era um momento dramático, quando os jatos migs de caça soviético estavam nos escoltando asa a asa. Ao mesmo tempo, alguém nos disse que se olhássemos para baixo, veríamos a Arca de Noé. Eu olhei. Lá, talvez na metade da montanha escarpada, havia um barco grande e escuro, claramente visível. Estava parcialmente coberto de neve ou gelo. Estou convencido, baseado no que vi lá, que era a Arca de Noé. Do ar e do solo, existe de fato um corpo crescente de evidências fotográficas, imagens que documentam uma grande estrutura, feita pelo homem, no alto do Monte Ararat. Talvez seja irônico, ou quem sabe pertinente, que aqueles que nos últimos anos têm reportado serem testemunhas oculares da Arca são pessoas das mais comuns de todas as áreas. Indivíduos humildes que não têm nada a provar, nenhum livro a vender, nenhuma tese a defender. Localizamos três pessoas que tiveram encontros singulares com a Arca de Noé no Monte Ararat. Nós as procuramos. Nenhuma delas está escrevendo um livro sobre suas experiências. Nenhuma prega em um púlpito. Em cada caso, a experiência de ver a Arca foi muito tocante e extremamente pessoal. Foi em 1973 que Ed Beren se tornou uma testemunha ocular da Arca. Ed Beren era das Forças Armadas e designado para uma instalação de defesa localizada a uns 160 quilômetros a sudoeste do Monte Ararat. Lá ele ficou amigo de um recruta do exército turco chamado Mustafa. Era meu objetivo quando saí dos Estados Unidos para a Turquia, ver o máximo que eu pudesse. Mustafa e eu nos dávamos bem. Ele estava no exército naquela época, fazia um ano. Eu dizia a Mustafa o quanto eu queria subir e ver a Arca. Ele disse que tinha um tio avô que sabia onde estava a Arca e que ele nos levaria até lá. Então eu... era meio excitante, sabe? Puxa, eu estou numa aventura. Chegamos numa velha tenda, nesse velho acampamento. O tio avô do Mustafa sabia tudo, basicamente. Ele era o mais velho de todos. Seu tio parecia meio relutante em nos levar até lá. Falei com o Mustafa e ele disse, bem, eu o convenci que você é legal. Os habitantes locais suspeitam muito de forasteiros. Sem essa conexão local, essa visita à Arca teria sido impossível. Pedi para levar uma câmera, mas ele preferiu que eu não o fizesse. Ele disse, Ararat é perto da fronteira russa. Você é americano e eu sou turco. Isso poderia provocar uma situação muito incômoda. O tio avô do Mustafa nos levou para cima, pela lateral da montanha. E contornamos pedras, subimos penhascos, descemos penhascos. Era como uma trilha. Ele sabia exatamente onde estava indo. E eu estou cansado e sem fôlego. Eu digo, puxa, quando isso vai terminar? Quando vamos ver a Arca? Se não a vermos logo, eu quero voltar. Seu tio se vira, ri de mim e aponta para baixo. Então, de repente, olho e vejo esse barco enorme e temeroso pousado lá embaixo, naquela bruma. Sabe, é como se você visualiza um sonho. E lá está. Nós descemos, contornando por baixo, e chegamos a uns 22, 30 metros abaixo dela. Pois ela estava pousada em uma plataforma, um penhasco. E olhamos para cima e a vimos de lá. A sua boca, se estivéssemos olhando para a extremidade da extremidade, era basicamente quadrada. No entanto, era mais larga que alta. Os lados eram entalhados e um pouco quebrados. E eu podia ver que se parecia com pranchas. Comparada com o tenhasco onde estava, ainda parecia enorme. É difícil, difícil imaginar. E eu penso sobre isso e me lembro que ainda é difícil imaginar. Difícil. Um 20 milhão. Um 20 milhão. Um 20 milhão. Um 20 milhão. Legenda por Sônia Ruberti